E, portanto, temos aqui um gráfico que espelha a dimensão de cada rede social. O facto de ela ser maior que outras não quer dizer que seja mais importante, necessariamente. O facto de ela ser maior, há lá mais empresas, há lá mais concorrência para eu conseguir aparecer os meus conteúdos. Às vezes, em redes sociais mais pequenas ou mais especializadas, posso conseguir mais facilmente destacar-me. Isto conseguem ver na analítica do vosso website, no Google Analytics, tem lá a opção Origens de Tráfego. Depois tem lá Tráfego Social. E em Tráfego Social, vocês conseguem saber quantas visitas vêm do Facebook, do YouTube, LinkedIn, todas elas. É claro que, na maioria dos vossos casos, a maioria será do Facebook. Mas, esta é a origem de tráfego. Aqui a grande questão é, o tráfego que vem ao vosso website, imaginem que o vosso website é uma loja online. Querem saber qual é que gerou mais vendas? Até podem ter 90% de tráfego do website e 10% do YouTube, imaginemos. E os 10% do YouTube podem trazer mais vendas que os 90% do Facebook. É uma hipótese. Portanto, é só para nós, apesar de, às vezes, os números, eu pensar, vou estar nas que têm mais pessoas. Não, de eu pensar, vou pensar onde é que o meu público-alvo vai estar mais interessante este conteúdo. Onde é que faz mais interessante para mim comunicar. Um erro muito frequente na maioria das organizações é não estar no YouTube. A maioria das organizações não está. Ou se cá tem lá uma conta, eu publico uma vez lá um vídeo, mas não tem uma postura consistente lá. Porque os vídeos que vão lá publicar vão conseguir criar-me interações fortes e atrair tráfego para o website. O YouTube permite atrair tráfego. Mas, resumindo, temos no Facebook 1.6 mil milhões, mil milhões no YouTube, Google+, 540 milhões. Vamos ver o que é que vai dar aqui o Google+, Instagram 400 milhões, LinkedIn 364, Twitter 320, Snapchat 100 milhões, Pinterest 70 e Periscope 20 milhões. O Periscope, ainda no ano passado, tinha 10 milhões ali no início do ano. O Periscope, ainda no ano passado, tinha 10 milhões de 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 ação de milhões de milhões de